Tô vendo aqui, cadê? Tá gravando, não tá gravando? Não sei se tá gravando... Deixa eu dar uma confirmação, peraí... É hora pra tá gravando... Meu Deus do céu, deixa eu travar agora... Não sei... Tá gravando... Bom, você tá por aí? Tá gravando... Esse vídeo tá sendo gravado meio que às pressas... Porque eu tive um acidente na mão... Um bicho mordeu... Enfim... Eu fiquei um tempo sem poder tocar... Então eu vou ter que mudar um pouco a... Organização da aula que eu tinha prometido... Porque eu tinha prometido já começar com os exercícios... Com o acorde do maior, mas... Eu não vou ter como... Porque eu vou ter que... Continuar aquela parte dos dedos amigos... Pra fortalecer a mão de novo... Tá? E... O que tá acontecendo? Vocês tão sabendo que tá um calor desgraçado... Então... Como eu não tenho... Ar condicionado... Aqui dentro tá um calor infernal... E eu vou precisar de vez quando dar uma paradinha... E botar uma compressa de água... Uma compressa de água fria no computador... Porque o pobre coitado tá com febre... Tá fervendo o troço... Se eu não fizer isso... Ele trava... Né? Então... De vez em quando vocês vão ver... Eu vou passar aqui com um papelzinho aqui... É... Por causa disso... Senão... Não vai ter aula hoje... Então é isso... É... Explicações dadas... É... Desculpa as promessas que eu fiz... Mas... Meu Deus... O ventilador... Ah... Esse ruído que vocês tão ouvindo... Provavelmente... Esse ruído que vocês tão ouvindo... É o ventilador que tá aqui... Agarrado aqui em cima do... O computador... É... Vou botar um peso aqui... Pra ver se a compressa fica... Então... É... Hoje tá... É... Esse calor tá... 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 Tá uma coisa de maluca... Tá uma coisa de maluca... Enfim... Agora vamos ao que interessa... E torcer pra não travar... Porque gravação de aula... Travada... Realmente é uma travação... Assim que eu liguei... O programa hoje... Pra gravar essa aula... Pra vocês... Que tava... Tava travando esse negócio... Fiquei meio apavorado... Pensei que não ia dar... Pra gravar a aula... Pra vocês hoje... Enfim... Aí ia ficar... Aquele buraco lá... E vocês vão querer me matar... E eu querer me matar... E todo mundo ia querer morrer junto... Então é isso... Vamos ver... Ai ai... Tive nem tempo... De organizar direito... A posição aqui... Pra vocês... Mas eu acho que tá bom... Acho que tá bom... Pronto... Vamos lá... Ah... Vamos lá... Então... Meu Deus... O mouse tá enlouquecido... O mouse tá enlouquecido... Com calor... Ele tá... Sim... Entendeu... Vai filhinho... Aê... Oi... Teste de molar facão... Vamos lá... Então... Vamos pro... Vamos que vão... Não ia ser isso não... Mas agora vai ser... Vamos lá... Mamãe do céu... Então... Então... É isso... É isso... Nós vamos ver... Esse é aquele exercício maravilhoso... Continuação da... Daqueles que a gente passou... Que é um dois... Aquele monte... Junta com... Mistura com três... E agora... Nós já estamos com o dedinho fortinho... E agora... Nós vamos fazer só o... Dois e o três... Né... Então... Eu espero que vocês já tenham... Pegado aí... Vocês dão um printzinho aí... Por favor... Né... Porque eu vou ter que voltar lá... Pra... Pra vocês verem... Minha mão direita... Se não... Vai ficar uma coisa doida aqui... Pra fazer isso pra vocês... Vocês não vão conseguir ver... O enquadramento aqui... Tá um pouco diferente... Da outra... Da outra câmera... Tá beleza... Bem... Então... Eu acredito que vocês já tenham... Printado isso aí... Pra vocês... E eu vou voltar pra lá... Pra vocês verem... A minha mãozinha... É... Então é isso... É... Vão que vão... Isso... O microfone aqui... Tá tudo diferente... Olha o gatinho passando... O metrônomo... Tá em 70 bpm... Eu não vou passar muito disso... Essa sequência aqui... Eu não vou acelerar mais do que isso... Porque o objetivo dela... É... É... Fortalecer os dedos... E você sentir a... A força mínima necessária... Pra vocês tocarem... Tá... Então... Lá vamos nós... Ó... Indicador e médio... Depois eu vou fazer... Médio indicador... Médio anelar... Anelar médio... Mínimo... Indicador... Indicador e mínimo... Tá... É... Eu peço toda vez... Use um dedo mindinho... Faça um dedo mindinho... Mesmo que vocês não usem de fato... Mas... Enfim... Você exercitando... Você vai poder usar... Mesmo que você não use de fato... Você vai ajudar a soltar o dedo anelar... Tá... Caso você realmente não queira fazer... Você faz duas vezes... Indicador médio... Médio indicador... Médio anelar... Anelar médio... Mas... Use o dedo mindinho... Pelo amor de Deus... O pessoal do flamenco... Usa... Pianista usa... Arpista usa... Bem... Dá pra usar... Vamos usar gente... Né... Então... Pra quê... Vai fazer o quê... Vai jogar fora... Cortar... Não faz um negócio... Desça... Usa o dedo mindinho... Pra tocar... E lá vamos nós... Vamos lá... Um... Dois... Três... Quatro... Dois... 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 Um dedinho Cada dedo próximo Do traste Tem gente que chama de tasto Do ferrinho Vamos lá Próximo do ferrinho Mas não em cima dele Bem pertinho Tem gente que fala que é para tocar no meio do braço No meio da casa Mas Eu acho mais interessante Fazer ali coladinho Ó Esse exercício aqui Também vai ajudar A trabalhar alongamento De dedos Médio anelar aqui Nessa abertura Vocês devem estar a essa altura me xingando Se vocês estão fazendo juntos Beleza? Eu perdoo vocês Pode xingar Quando chegar no dedo Mindinho Vocês vão xingar até a minha décima primeira geração No antepassado Mas tá tranquila E futura também E futura também Vamos que vão Ó Ah mas eu preciso fazer isso para tocar violão Isso é muito difícil Você vai tocar isso Você vai tocar isso Você vai usar isso aqui Esse movimento Essa abertura Nos dois principais acordes do violão Tá? O dó maior E o sol maior Então você vai usar Passou mais um gatinho E parou Aquela é a doce A que passou Antes que eu falei Era a pipoca Ela é só uma gracinha Elas são muito bonitinhas Quando eu era jovem Eu achava engraçado Eu achava fantástico O pessoal tocando Assim Conversando E falando Coisas Nada a ver com nada Eu achava aquilo Do outro mundo Aí com o tempo A gente descobre Que o nome disso É prático Precisa praticar Filhão Se não praticar Você não vai ser bom Em nada Não é só em música É em qualquer coisa Mais um gatinho aparecendo Ah docinho Eu botei uma caixa ali Ela tá curiosa com a caixa Calma Tá quase acabando Ó O importante é vocês sentirem A força mínima necessária Tá Pra abaixar a corda Sem trastejar A força não tá no polegar De trás Então o polegar Tá ali só Para apoiar A doce pipoca Passando O polegar é só Pra apoiar É só pra dar O equilíbrio A força tá nos dedos Da frente É um movimento Ah Cultural No sentido que Não é um movimento Natural O natural É nós colocarmos A força no polegar Então você tem que Nesse sentido Ser antinatural Colocar A força O peso mesmo Pra abaixar a corda Nos dedos de cima Eu errei aqui Desculpe Eu perdoe Eu tava procurando Tá vendo Se eu praticar mais Errei E lá vamos nós A essa altura Você já deve tá Me xingando Com mais vontade Errei de novo Porque eu tava conversando Com vocês Era pra ter pulado De corda Desculpe Pulei Hoje eu tô com Iluminação natural Eu sei que pra vocês Não sei se pra vocês Faz alguma diferença Mas é isso Hoje eu tô com Iluminação 100% natural E iluminação 100% natural Ela é bem melhor Que a iluminação artificial Na verdade é que tem uma galera Que tem um equipamento legal E consegue simular bem Mas eu particularmente Prefiro A pensada do calor Na verdade eu tô falando Da iluminação só A iluminação Eu prefiro natural Mas o calor eu não gosto Não Ah Um tempo atrás Isso aí Eu comprei um jogo SG Pra eu botar nesse violão Hoje eu já troquei Por causa desse episódio O que aconteceu A SG A primeira SG Não aguentou Não aguentou Esse calor E arrebentou Aí eu botei Essa aqui agora Que é Agostini Higgles Com a sétima SG Encaixou bem o timbre Tá acabando Acho que eu já conversei Tudo tinha pra conversar Com você Não sei se na próxima aula Vai ter Muito pra falar Mas enfim Sempre vai ter um gatinho Passando Passou de novo Agora sim Estamos terminando Passando 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 A CIDADE NO BRASIL Essa é uma bobeira, essa finalzinha não precisa fazer não, pode terminar no básico. Então vocês, então vocês, então vocês, daqui pra frente, vocês vão fazer apenas esse aqui e todo o resto você pode deixar pra lá. Atenção, você a partir daqui, colocou três cordas, você vai começar, você vai sair daqui. A tendência é a mão ficar assim, é errado, mas é a tendência. Quando você bota o terceiro, eu vou pedir pra vocês começarem a dar uma leve torcida no caminho contrário. Assim. Aquele esquema que eu falei pra vocês na preparação, né? O exercício é andar assim. Então pode ser feito com peso também, dois quilos. Tá? Mas com calma pra não arrebentar a mão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Então, beleza. Depois que vocês, eu nem devia ter falado isso agora, vocês vão fazer besteira, viu? Depois que isso aqui, fortalece bem isso, tá? Não, não, não tô pensando bem, tá tranquilo. Vocês vão passar a fazer isso aqui, tá? Eu já já fiz bastante exercício atrás pra fortalecer esse anelar. Então vocês vão fazer daqui pra frente esse que eu passei hoje, tá? Mas na seguinte ordem, ó. Esse. Vamos fazer esse. Vamos fazer esse. Eu tô fazendo isso fora do compasso, fora do tempo, peraí. Agora tá valendo, ó. Vamos fazer aqui. Depois, vamos fazer aqui. Depois, vamos fazer aqui. E depois, vamos fazer aqui. E depois, vamos fazer aqui. Beleza? Então é isso. Daqui pra frente, agora nas próximas aulas, nós vamos começar a entrar com o dedo mindinho, tá? Nós vamos começar a trabalhar ele, porque ele também é um dedo importante pra fazer uma pá de coisa, né? Porque, 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 porque... Porque nem só de pentatônica vive o homem! Nem só de pentatônica vive o homem. Então, é isso. Então, até a próxima e até breve, até já. A gente tá lá. A gente tá na vista, baby, essas coisas. Valeu!